A sua maior debilidade na época que você era aluno, criança, que você não conseguia se concentrar, você ia muito fundo numa coisa só e era o pior aluno, no mercado de trabalho isso é o maior potencial que alguém pode ter. O pior aluno, na verdade, vai se tornar um dos melhores profissionais, porque aquela personalidade dentro da sala de aula pode ter ruim para aquilo ali, mas para o mercado de trabalho é o que você quer, é o que você procura. Sim, e acho que isso é muito rico, até voltando sobre o lifelong learning, de aprender sobre si mesmo, acho que era uma questão de metodologia, a escola hoje vem, sei lá, século XIX, é um cara com um monte de gente ali falando assim, sim, concordando. Então, antes da pandemia, quando eu dava lá na faculdade, a minha métrica de saber se a aula está sendo bem, no primeiro, o primeiro objetivo é transmitir aquele conhecimento e, segundo, o aluno ter prazer naquela caminhada. Faculdade, das sete às onze da noite, para mim já é um crime ali, a pessoa está acabada, não tem energia mental. Quatro, cinco anos. Então, a minha métrica era, quantos celulares estão abertos durante a minha aula? Ele é o maior concorrente de atenção minha, então, não está tão interessante a minha aula, mais do que um grupo de WhatsApp, do que uns stories no Instagram e etc. Então, eu ficava nessa de me buscar, falei assim, cara, ok, fui o pior aluno, mas, e agora que a gente está fazendo essa escola, a Orbe AI, como que eu posso fazer diferente? Então, a gente, com o Guga, né, e eu que também sou os dois cofundadores, a gente, cara, como pode ser uma escola que, no final, a gente nunca falou isso, mas acho que é a escola que a gente queria ter lá atrás, né, então, e que a gente não queria sair. Seja um lifelong learning mesmo, seja uma casa para os alunos que viram amigos e etc. E é muito rico disso, dessa pluralidade de conhecer áreas diferentes. Como eu falei, olha, uma hora eu vou atender um médico com inteligência social, outra uma seguradora, o pessoal do agronegócio, e é muito rico você atravessar conhecimentos, e quando você começa a confluir, conectar esses pontos, começa a vir uma inovação, assim, se você, não vou inovar, é impossível, só falta a caneta pegar a tua mão, e você, eu tinha com medo, porque eu vou fazer isso daí, porque você começa a criar cenários novos, que não tem, de fato. Até fazendo o contexto, né, tipo, o Rafa, ele tem uma escola de inteligência artificial, a gente troca a figurinha, né, a gente estuda com o Rafa, o Rafa estuda com a gente, a gente faz projetos juntos, a Orbe é interessante, a Orbe, exato. E a grande sacada é que o Rafa não é só um professor, ele é um cara que é um pesquisador, né, então, toda conversa que eu tenho com o Rafa, ele fala assim, eu tô lendo um livro, e aí ele mostra o livro que ele tá lendo. Então, é muito bom ver não só a competência que ele tem, mas também o entusiasmo que ele tem, e fazendo uma abstração, talvez seja mais fácil a gente aprender qualquer coisa quando a gente consiga ver esse valor, esse entusiasmo naquilo que a gente tá fazendo. Eu acho que quando alguma coisa brilha nos nossos olhos, é muito mais fácil a gente absorver e extrapolar, né, então, a admiração que você tem pelo que você faz, não faz apenas você ser um bom profissional, mas faz com que as pessoas que aprendam, aprendem com você, se tornem também bons profissionais, então, esse brilho no olho não é uma coisa egoísta, é uma coisa que é muito mais altruísta do que você imagina, então, parabéns aí pela tua trajetória. Inclusive, ó, a gente tava falando de lifelong learning, né, o tema nosso aqui, o assunto é inteligência artificial, e lifelong learning surgiu, né, meados de 1960, no período pós-guerra, justamente porque com o avanço da tecnologia ia sobrar mais tempo pra gente estudar, então, pô, o que a gente vai fazer com esse tempo? Ah, então vamos estruturar esse conhecimento aí, né, aprender a ser, a viver e por aí vai, e aí começaram a estruturar toda essa linha aí. Mas você tá falando de inteligência artificial? Até hoje, cara, eu não entendi que raio é inteligência artificial, é alguma coisa relacionada, a robô, tem que ser robô pra fazer esse negócio, como é que funciona? Manda. Deixa pra lá, robô. Mas antes, agradecer ali o Palom, né, e eu fico feliz desse brilho no olho meu ir pro outro lado da tela, da câmera que a gente grava no estúdio, e acho que no final de uma caminhada nossa, tô falando de mim na vida, é a gente poder usar a nossa paixão pra influenciar a paixão dos outros, né, então, tu não fala, ah, você acha que inteligência artificial é pra mim? Eu falo, cara, eu acho, a gente vai, pode aqui ir mais fundo nesse tema, acho que é pra qualquer um, pra uma questão até de cidadania, uma questão de independência no aprendizado, tá, ela te ajuda muito a entender isso, e também eu falo pra pessoa, é um convite, vem aqui, se não for a tua praia, tudo bem, mas pelo menos você sabe o básico, a maioria das pessoas não sabe o básico, isso vem lá de ensino médio, então, vem, se brilha o teu olho, fico feliz, me fale como que eu posso ajudar a desenvolver e tudo mais, mas se não brilha o olho, cara, continue procurando aquilo que te brilha o olho e vai até o final, não olha pra trás, então, fico feliz que isso tenha ido pro outro lado da tela, nas aulas, e respondendo, né, a segunda vez, afinal de contas, o que é AI? O que é inteligência artificial? inteligência artificial? Vou ser bem grosseiro na resposta, depois a gente pode abrir em detalhes, inteligência artificial é uma tecnologia pra nos ajudar a tomar decisões, tecnologia em grego, tecno, ferramenta, então a gente podia lá, antes da revolução agrícola, colocar nosso dedo pra fazer lá o arado no campo, ficar todo destruído, pô, mas podia ter uma enxada, pô, é uma ferramenta que funciona pra algo específico, fazer lá a roça, o que vai me ajudar a fazer aquilo de uma forma muito mais eficiente, vai ser mais rápido, vai ser alinhado, não vai acabar com a minha mão, etc, depois você começa a juntar, pô, mas tem um boi, tem um cavalo, e se eu colocar essa enxada junto no cavalo, porque eu não preciso ficar lá, eu tô automatizando uma tarefa minha, eu só vou organizando, com isso me sobra tempo, e com o tempo eu começo a observar, olha, quando aquela estrela, aquela constelação tá ali no sol, é bom pra feijão, quando aquela estrela tá ali bom, é bom pra algodão, e assim, etc, então, usando minha observação, o tempo que eu tô, que tá me dando de sobra, porque eu usei uma ferramenta pra automatizar algumas coisas, eu começo a aprender, né, então, inteligência artificial é algo que te ajuda, é uma ferramenta, é uma tecnologia que te ajuda a tomar as melhores decisões possíveis, ela nunca vai te dar, ó, isso aqui é 100% isso, ela vai chegar com uma alta taxa de probabilidade, olha, 95% de chance que você vai gostar desse filme aqui do Netflix, e assim por diante, tá, então, primeiro momento, sendo grosseiro, inteligência artificial é uma ferramenta, uma tecnologia pra nos ajudar a tomar decisões, por si só, já é muito importante, porque o mundo tá cada vez mudando, cada vez mais rápido, então, cria um alto grau de incerteza, se você conseguir ter uma ferramenta, usar uma ferramenta pra te ajudar a tomar as melhores decisões, legal, em termos de jogo ali do mercado, você tende a ter maiores chances de sucesso. Legenda Adriana Zanotto